Você está vendo a grande variedade de móveis e madeiras de demolição que você encontra aqui na Móveis do Bem, essa rede de lojas no sul do Brasil. São móveis belíssimos, agora eu te pergunto assim, uma curiosidade minha, por que os móveis e madeiras de demolição fazem tanto sucesso? Primeiro lugar, porque fica sempre um móvel diferente, porque são madeiras personalizadas. E outra, porque o contraste que ela dá dentro de casa, sempre acaba valorizando tudo que está por perto. Então não tem como não fazer sucesso. E se não quiser errar na tendência agora de decoração, pode colocar com certeza um móvel em madeiras de demolição? Com certeza. A gente tem vendido bastante madeiras de demolição para o lavabo, para a sala de jantar, no quarto. Em todos os ambientes, né? Em todos os ambientes, sempre fica bom. E aqui na Móveis do Bem você pode fazer sob medida, você tem uma ideia de um projeto, traz que eles vão executar para você, ou você está vendo uma variedade enorme de móveis em madeiras de demolição, prontos, a pronta entrega para a sua casa. E chegou novidade, tem coisas belíssimas aqui, Márcio. É, na verdade, sempre na pronta entrega, toda semana nós temos produtos novos. E não esquecendo, né? Sempre tem uma Móveis do Bem perto de você. A gente tem duas Móveis do Bem ali na Pedro Bittencourt, próxima a Guatemi. Tem essa aqui da Sertor, que é a loja nova. Quem não conhece, tem que vir aqui. A linda loja. Também tem na Zona Sul, na Coronel Marcos. Uma loja linda, tem um jardim incrível. E em Florianópolis também, ali no início do Estreito. E também tem o site, né? É, tem que acessar o site móveisdobem.com. Então você já sabe, a verdadeira madeira de demolição com preço maravilhoso, até porque são móveis direto de fábrica, você encontra aqui na Móveis do Bem, né, Márcio? Com certeza.